Esqueci você Porque não consigo te esquecer Eu não sei o que vou fazer para você me perdoar Meu amor, será que você não podia me escutar? Será que você nunca errou? Responde Ou nunca sofreu por amor? Eu quero saber O que você sentiu por mim? Me responde Tô com saudade de você Se sem você não te procurar Tô tentando Encontrar alguém pra não te ligar Tô tentando Viver sem você Juro que não sei Até quando Eu vou conseguir voltar a sorrir Tô tentando Tá doendo Cada minuto longe de você Tô sofrendo Porque não consigo te esquecer Eu não sei O que vou fazer para você me perdoar Meu amor, será que você não podia me escutar? Será que você nunca errou? Responde Ou nunca sofreu por amor? Eu quero saber O que você sentiu por mim? Responde Tô com saudade de você Esquecer Tô tentando Tô tentando Viver sem você Juro que não sei Até quando Eu vou conseguir voltar a sorrir Tô tentando Tá doendo Cada minuto longe de você Cada minuto longe de você